Oi gente, esse vídeo é materno, né? Papo de mãe. E eu vim pra falar um pouquinho sobre a bolsa da Elisa. Essa bolsa que a gente leva pra cima e pra baixo e tal. No dia a dia mesmo, tem um horarinho que eu saio com a Elisa, que é o horário de pegar as crianças no colégio. Eu não levo a bolsa, porque dá muita coisa e eu saio a pé. Então eu não levo essa bolsa. Essa bolsa eu geralmente levo quando eu tô de carro e tal. Geralmente, como ela tá bem, eu já sei os horarinhos dela, então eu não tenho que levar a bolsa todo o tempo todo. Mas nos fins de semana a bolsa tá sempre comigo, porque eu saio de carro pra cima e pra baixo. Olha ela que tá brincando. Então tá, gente, deixa eu falar pra vocês o que eu levo então. A água básica, essa aqui eu levo sempre, o tempo todo, mesmo a pé ou de carro, qualquer coisa. Eu levo sempre o copinho dela com água. Kit troca-fralda, né, que eu falo aqui pros meus cílios, que é esse... Na bolsa eu tô usando esse da Rouges, lenço umedecido. E daí tô usando na bolsa a hipogloss pequena. Aí eu levo duas fraldas num pacotinho. Essa eu já falei, acho que no outro vídeo de favoritos de bebê, que é a... Eu tô usando a Parent's Choice, que é melhor do que a Pampers, ao meu ver, né. Levo um babador, levo um paninho de boca e levo uma troca básica. Assim, a troca praticamente eu nunca preciso, sabe? Porque ela já tá com um ano e dois meses, então ela já tá bem já adaptada ao mundo. Então, muito raramente eu preciso de troca. Mas mesmo assim eu levo e sempre troco, né. Por exemplo, agora que tá friozinho, eu sei que tá no fim da tarde, eu levo uma blusinha, né. Pra caso esfriar, levo calça e tal. E já quando tá calor, eu procuro levar um vestidinho ou um shortinho, alguma coisa assim. A troca, como eu nunca uso, eu coloco lá no fundo da bolsa, né, porque eu nunca uso. E daí eu uso mais, disso tudo eu uso mais o babador e o paninho. Então eu coloco, depois da troca que fica lá no fundo, eu coloco a fralda. Aí depois eu coloco lenço umedecido, que eu também não uso tanto. Aí pôr glos no cantinho e daí por cima eu coloco o babador e o lencinho, que é o que eu mais uso. E por cima de tudo, a água, que é o que eu mais uso, que fica bem na ponta, que é o fácil de pegar. Eu troquei faz tempo a bolsa dela pela lancheira, porque a bolsa dela é enorme. Porque quando é bebê mais recém-nascido, a gente usa uma bolsa grande, né. E faz tempo que eu troquei e não preciso da bolsa grande, mas... Então eu comecei a colocar tudo na lancheirinha mesmo, que eu tinha comprado. Aqui na ponta, eu geralmente levo uma colher. Eu acho que não tá aqui agora, porque eu tirei, ela usou a colher e eu tirei pra lavar. Mas eu tenho que colocar porque eu vou sair. E um termômetro na frente, um termômetrozinho, ó. E um pacotinho desses, pra pôr a fralda suja. Se caso ela sujar a fralda, eu tenho um pacotinho pra não ficar a fralda solta, né. Então eu coloco isso aqui, eu ponho nesse bolsinho na frente. E a colherinha daí dela, se caso eu der alguma papinha, alguma coisa que precisa de colherinha. E é isso que tem na bolsa da Elisa, gente. E é assim que eu organizo, né, como eu falei, de primeiro e tal. Ai, meu vestido tá todo... É isso, gente. Agora ela vai pro aniversário, eu vou pôr esse vestidinho nela. Mas tô levando na troca que eu mostrei pra vocês o casaquinho. Aquele casaquinho roxinho, lilás. Que vai ficar super bem com esse vestido. Se caso, lá pro fim do dia, der um esfriado. É isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho